Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games É isso aí, hoje no nosso jogo Motortall eu vou mostrar pra vocês aonde conseguir essa BMW aqui Pra quem não sabe, na live que eu fiz há umas duas semanas atrás, eu descobri a localização da BMW por pura sorte Tava brincando, passeando pelo mapa, tava jogando com um amigo meu aí e dei de cara com ela Tava procurando, ela já fazia tempo e não achava Aí, aonde fica a localização da BMW? Rapaziada, simples Fica num lugar que tu menos espera que vai encontrar uma BMW, no lixo O depósito de lixo é onde tá a BMW e ela é baratíssima Mesmo sendo uma BMW, é um carro barato, 65 mil É um carro divertido de pilotar aqui no jogo Ela tá bem instável ainda, na live eu fiz algumas customizações nela Mas ela ainda não tá pronta E hoje nós vamos finalizar essa belezinha aqui Pra quem recém tá começando, o lixão fica exatamente aqui Aqui fica o lixão Pista de corrida tá aqui embaixo, então aqui já fica o lixão É essa a localização da BMW, fechou? Então, vou pegar ela aqui, juntei uma graninha depois que eu fiz a live Pra poder comprar as peças pra ela Bem demorado, usei o caminhão aí, como de costume Nossa, meu olho não para Fazer o que, né? Como de costume, usei o caminhão Um veículo bem lento, mas que gera aí 7 mil, às vezes, de renda, de ida e volta Então, dá uma bela de uma grana Beleza? Então, vamos pegar nossa BMW aí Vamos embora, lá pra cidade, fazer a customização dela Ela, de fábrica, já é um carro bem rápido Ela só não é um carro dócil Ela é um carro que tem que tomar bastante cuidado Porque ela desliza muito fácil E eu espero que depois da customização ela pare de deslizar E aí nós vamos testar um top speed dela Ver se eu consigo chegar no limite dela Aqui, nessa ilha Porque eu só conheço um lugar Onde tem uma reta significativamente longa Pra gente poder tentar chegar no limite dessa BMW É, beleza É, eu tenho que aprender a usar o freio, né? Droga Ai, ai E é isso aí Se vocês estão gostando dos vídeos Estão gostando do canal Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe o like Acione o sininho de notificações E aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Tem vídeo novo saindo da segunda, quartas e sextas Fechou? E é isso aí, gurizada Vou pedir aí de novo Realmente se inscrevam no canal E deixem o like Fechou? Por quê? Porque eu tô precisando de inscritos Pra poder monetizar o canal E trazer mais vídeos Mais jogos pra vocês Minha meta É fazer vídeo todo o dia E postar todo o dia Ah, somente desse jogo aqui? Não O canal Viver Games Ele é um canal pra todos os tipos de jogos Jogo de corrida Jogo de simulação Jogo de terror Todos os estilos É pra todo mundo se sentir bem aqui Olhando os vídeos do canal Pra todo mundo se divertir Rir Deixar comentário De tudo e mais um pouco Esse é o canal dos meus sonhos Que todos gostem Que todos se divirtam Que todos comentem E é isso aí Beleza Vamos lá pra cidade Aí Chegando aqui na customização Então Vou parar ela de ré Não vou parar de frente Isso aí Vamos dar uma rézinha Ih, eu podia ter passado um pouquinho mais Né? Mas tudo bem Ai, ai, ai Beleza Beleza Então Customization Né? Ou turning Tanto faz, né? Vamos lá Vamos começar então Primeiro eu vou reparar Porque é certo, né? Tinha que ter estragado alguma coisa da BM, né? Não podia ter ficado com a lei inteira Reparar tudo Vai, tio Não precisa reparar tudo, não? Tá bom Então tá Peças Chassi Refrigerador do motor Eu já tinha instalado na live então O maior Tá? A injeção eu já tinha instalado a mais longa também Motor Eu instalei esse aqui Né? Mas quero botar o de trintão Porque É V8 Né? Cara, eu ainda não entendi Por que botar o motor mais fraco Né? Um em linha de 4 De 150 HP Sendo que aqui 320 HP E é um V8 Pô Eu não consigo entender Por que disso Sinceramente Mas tudo bem Né? Vou botar o V8 aqui Botei O turbo eu vou botar já O stage Nossa, pera um pouquinho aí O turbo tá valendo só 10 mil Caramba Eu lembro que o turbo Era um pouco mais caro Tá Já tá instalado Do esportivo de 6 marchas A relação de transmissão Eu vou botar a mais longa Beleza O LS já tá instalado também Fechou Brake Tá o de 150 Que eu já tinha botado em live Né? Vou manter o de 150 Suspensão Agora A coisa começa Nossa barra estabilizadora Vou botar de 200 É BM BM precisa, né? Comprar e instalar Fechou Nossa mola Já tá de 200 Né? Mas eu acho Que a gente poderia Botar A mais rígida Ou não? É, agora eu fico na dúvida Será que eu boto a mais rígida ou não? Cara Difícil saber, hein? Tá, vamos dar uma olhada nas outras coisas Porque aqui já tá feito Meu amortecedor Ah, o amortecedor eu não botei nada Amortecedor eu vou botar o de quinhentão Compram e instala já Vamos lá Vamos botar todo ele de quinhentão Né? Aí Vamos dizer que é uma coin over Pra quem conhece aí, né? A altura Cara A altura Eu vou socar ela no chão, né? Vamos deixá-la socada no chão Nossa Vai grana, hein? Cruz Compra Compra Arbaridade Já vai 40 mil Só em suspensão Só a altura Não suspensão, né? Arbaridade Tá, o espaçador de rodas Eu não vou botar essa roda pra fora desse jeito, né? Coisa bem feia Kit ângulo Kit ângulo eu vou botar Pra poder girar mais Ah, não botou? Ah, botou Tá Agora Vamos ver os nossos pneus Aqui Pneus de drift Pneus off-road Eu já tô instalado com esses aqui, ó Roda 77 Pneus de desempenho de perfil baixo Eu vou manter Tá? Eu vou manter esse tipo de pneu Agora Uma questão Eu quero botar umas rodas mais largas Que é o que eu tô usando já essa daqui Mas será que tem mais larga do que isso? Nossa, a roda aqui é bonita, hein? Mas essa daqui é a mais larga Cara, eu queria uma roda larga bonita Não uma feia Opa Essa daqui é a larga E eu acho ela mais bonita Que aquela dali, hein? Não? Esse é, né? Aqui dá pra mexer na largura da roda Sem mexer No estilo do aro Porque esse aqui tá bonito Esse visto aqui, ó Essa aranhada também tá legal Mas o problema é que ela não fica tão larga Eu quero roda larga Porque adere mais no chão Eu vou manter Front spoiler Vou colocar Tá? Vocês podem ver aqui, ó Fica bacana Cinco conto Pra isso que eu juntei, né? Não dá, infelizmente Nossos paralamas Deixar ela gordinha Claro, fica bonito Saia lateral Vamos olhar Ah! Ganha um charmezinho, né? Vamos botar também Spoiler traseiro Vou colocar Cadê meu spoiler? Mentira que o spoiler é aquela coisinha ali Não pode Pior é que é Vou botar a asa Será que eu consigo botar junto o spoiler? Cara, consigo Consigo botar o spoiler e a asa Vou colocar e vou pintar eles Aí não vai nem parecer que tem isso Ah! A 8 Lite é interessante Esse é o farol do carro Ó lá Tá vendo que aqui ficou pretinho Né? E depois fica branquinho Eu acho isso bem bacana, tá? Então eu já tinha instalado isso aqui também em Lite Beleza? Tinha faltado eu fazer alguma coisa na BM A partir de suspensão É o amortecedor Não as molas É, eram as molas Dá cinco cada Cinco, dez, quinze, vinte Eu não tenho dinheiro pra instalar É, legal Tá, mas eu podia botar o de trezentos Não, vou deixar como tá Tá, nossa BM tá quase terminada Vamos fazer a parte de pintura agora, né? A parte de pintura que eu tenho que pintar Essa asa Essa asa aí tá Tá foda Tá foda, tá foda Vamos pintar a asa da cor do carro Vou botar preto Cara, eu acho que o pretinho fica bacana, hein? Hum Agora eu não sei Ah, vamos deixar Vamos deixar preto, né? Que eu vou pintar de branco Vai ser a outra ali O spoiler É de branco Não é da mesma cor do carro O spoiler sim Vai quase dizer que não existe o spoiler Aí Fechou Eu acho que poderia ter uma saia traseira aqui Pra ser colocado, né? Uma Mudar um pouco a dianteira também poderia Colocar um capô diferenciado Essas coisas assim, né? Mas infelizmente eles não colocaram Mas deveriam, na minha opinião, né? Porque a aerodinâmica Não que influenciasse na aerodinâmica E tal, né? Eles poderiam ter adicionado, por exemplo Um capôzinho bacana ali pra colocar Mas beleza A nossa BMW tá pronta Né? Deixa eu dar só uma olhada de novo Aqui na parte Cadê? Chassi Não É rodas Pneu Pneu é que eu tô na dúvida 65 perfil alto E quilometragem de 100 É Não, eu vou deixar esse pneu aqui Fechou? Agora Vamos testar o top speed da nossa BMW, né? A nossa BMW ainda Eu já tinha feito um top speed Em live com ela Mas eu fiz Só em questão de No caso você ainda tá customizado 100% Né? Agora vamos dar uma olhada Como é que ela vai ficar Com um top speed brabo, né? Eu espero que acelere bastante Vamos dar uma lagart... Uma lagartixa Vamos dar uma... Vamos fazer um... Uma... Arrancada daqui Pra ver o quanto ela vai queimar de pneu É, ela queim bastante pneu Ela já quis utilizar de lado ali De terceira Então... Que ela tá braba Ela tá braba Né? Nossa BMW Zona aí Tá... Tá canhão Agora vamos lá pra principal, né? Pra ver se eu consigo pegar um top speed bacana dela Bom, é isso aí pessoal Cheguei na rodovia principal do jogo Né? Vou meter o pé com tudo agora Pra ver se eu consigo chegar A velocidade máxima dela Antes de acabar a rodovia Né? Porque sinceramente eu duvido muito que aconteça Porque... A rodovia é curta Ela não é longa, né? Então... Mas vamos ver Ó, já tô batendo o top speed dela E a rodovia já acabou Duzentos e quarenta e cinco Foi o que eu consegui Aaaaaaah Nossa senhora Sentei o pé no freio E na... E no freio de mão junto Pra ver se eu conseguia parar a tempo Mas ela deu duzentos e quarenta e cinco Em quinta marcha Isso quer dizer que ela tem muito a desenvolver ainda Né? Pra vocês verem a potência que ela fica Né? Vou tentar dar uma puxada agora Desde o início Ó Queima pneu de primeira Segunda Vamos ver se vai queimar de terceira Não queimou de terceira Tá subindo Tá subindo Ela tá se desenvolvendo E o combustível tá acabando Vamos ver, vamos ver Eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir Porque a rodovia tem uma curva muito chata de se fazer ali Botei a quinta É, não vai dar A rodovia tem aquela curva ali Que ela é bem ruim de se fazer E eu acho que eu não vou conseguir fazer ela no embalo máximo É, escapei ó Lá pro mato E lá embaixo já acabaria de novo Bom Não consegui fazer o top speed dela Né? Mas não tem problema É... Já consegui bater aí na faixa dos 200 km por hora Né? Frouxo Em quinta marcha Nem consegui botar a sexta Né? Mas é isso aí Esse vídeo foi então pra customizar e testar a nossa BMW Bati 245 km por hora E o combustível já era Ah não Não acaba Ah, mas acaba lá Deixa eu dar uma olhada Acho que acaba lá, né? É Acaba lá Ah, beleza É isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam Deixem um like Se inscrevam no canal Valeu e até a próxima Fui!